Ele falou, a divulgação dessa liberdade pode ser diferencial competitivo do consumidor preferido o produto A ou B? Duvido. Porque isso vai... Isso vai direto... Quer ver uma coisa? A Motorola começou a disponibilizar as peças delas pelo iFix. Sabe o iFix? Que tem as ferramentas e tal, tem os vídeos, ele sempre abrindo os produtos, principalmente iPhone, novo, quando sai e tudo mais. Eles fizeram para as releases disso e soltaram por aí. Faz uns dois anos. Você sabia? Sabia ou não? Provavelmente você não sabia. Provavelmente você não sabia. Tá certo que isso é só para o mercado americano, de certa forma. Você pode comprar do iFix no mundo inteiro, mas... É mais voltar para o mercado americano e europeu, principalmente o mercado americano. Então, se você não sabia, é a prova de que a empresa fazendo por si só não altera a percepção de valor com essa ação na cabeça do consumidor. Não vai longe esse papo, ele é muito complexo. Ele não é uma peça de informação facilmente digerida pelo usuário final. Ele não entende a complexibilidade disso. Aqui, a gente pode agora discutir, a gente está falando sobre isso. Vocês vão abrir a cabeça e pensar mais sobre isso e talvez faça mais sentido. Mas sem isso, sem toda essa compreensão, sem todo esse conhecimento, sem todo esse momento de reflexão, você jamais daria muito valor para isso normalmente. É uma matéria que passa em branco. É um negócio que, meu, acontece em branco. Tá? Então, assim, é importante a gente entender que isso tem que vir de lei. Tem que ser imposto pelo governo. Porque aí equaliza, passa uma régua e equaliza. E todo mundo tem que fazer. O direito de reparar. Aquelas três pilastras que eu falei, tá bom? E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É. Aquele ali, ó.